Rapaziada, eu quero que vocês sejam muitos bem-vindos ao meu quarto novo, mano. Olha isso aqui. Mano, que coisa mais linda. Ah, mano, deixei o quarto arrumado, arrumei até a cama aqui, ó. Mano, pode deixar essa vassoura aqui. Puta que pá, esse grama de vassoura. Vou até fazer de novo. Rapaziada, sejam muitos bem-vindos ao meu quarto novo. Aí, ó, viu? Não tem vassoura. Mano, tá top. Você é mancada mesmo? Amei meu quarto novo. Rapaziada, é o seguinte, vocês sabiam que eu tô fazendo um projeto do meu quarto novo. Eu acabei de acordar porque ainda faltam mais uns detalhes, tá ligado? Então eu vou comprar esse detalhe agora pra vocês, vou gravar tudinho pra vocês. E vou explicando como que tá saindo o meu projeto do quarto novo. Vocês gostaram, mano? Eu não gravei aquele vídeo muito longo de montando todas as coisinhas, até porque eu acho que é normal fazer isso. Hoje eu queria aparecer já com o vídeo pronto, tá ligado? Já com as coisas tudo arrumadas. Porque eu comecei a fazer isso ontem à noite. Foi quando tudo isso aqui ficou pronto, tá ligado? Então agora já tá tudo no esquema. E eu não sei porque nem... Mano, eu tenho tanto costume de gravar de fundo com esse fundo aqui. Mano, olha esse fundo louco que eu tenho pra gravar. Olha esse fundo louco que eu tenho pra gravar. Mano, tá tipo o meu quarto dos meus sonhos. Porque o que eu sempre quis era isso aqui, mano. Gravar um vídeo aqui e ter um fundo legal no meu quarto, tá ligado? E se liga só no mega espelhão que eu tenho no meu quarto, parceiro. Mano, olha esse espelhão, rapaziada. Tipo, é muito grande. É a parede inteira, mano. Tá vendo? Aí eu tenho o LED ali em cima. Em cima daquela parte preta. Eu tenho o LED aqui também, ó. Tá vendo? Mano, ficou muito bonito porque quando apaga a luz, fica refletindo ali no quadro. Nesse quadro. E naquele quadro ali também. Aqui em cima, a mesma coisa. Tem um lá em cima. E tem um aqui em cima, ó. E falta LED aqui do lado. E falta LED ali. E, velho, eu vou plotar esse guarda-roupa aqui de uma imagem que vocês vão amar, tá ligado? Ou seja, o quarto em si ainda não está finalizado. Mas, mano, já tenho uma prévia pra vocês porque ainda falta bastante detalhinho. E vocês sabem, mano, que esse tal de detalhe é mais difícil de ir arrumando, tá ligado? Por exemplo, eu tinha uma TV, certo? Eu vou comprar um mega monitor. Um mega blaster blaster múltiplo. Mano, um mega monitor lá na Pichal Games. E seguinte, eu também vou comprar uma mega blaster ultra mega TV zona. Das mais top que tiver. Não das mais top que eu tenho tanto dinheiro, sim. Mas uma TV bem bonita, de verdade. Eu sempre quis uma TV zona com mega monitorzão. Então, eu vou ter, tá ligado? Eu vou comprar nem que eu parcele em 12 vezes no cartão, tá ligado? Sem juros, porque pelo amor de Deus. E, meu amigo, eu vou ter sim o quarto dos meus sonhos que... Mano, olha como tá ficando bonito, velho. Sério, eu tô... Mano, tô apaixonado. Ó, isso aqui ainda é porque tá de dia. Tem aquela luz ali. Eu acho que eu vou até comprar uma cortina. É, tem que comprar uma cortina também. Porque eu sempre acordo com esse sol. É, ele é meio vazado a luz pra dentro. Vou comprar várias coisas também. Não várias, mas algumas que faltam. Eu vou trocar esse ventilador aqui. Eu vou colocar alguma coisa meio que parecida com um lustre, sabe? Eu vou colocar um trilho de luz aqui de seis pontas. Tipo, jogando pra frente e vai pra trás. Pra frente e vai pra trás. Pra frente e vai pra trás. Negócio bem bonito aqui. Vocês vão ver agora o que eu vou comprar. Agora que eu percebi que tem essa luzona aqui no quarto, eu vou comprar uma cortina também pro meu quarto. E lembrei, vou comprar LED. Não instalou os LED ainda porque faltou LED daqui. Faltou LED daqui. Faltou LED ali. E vem um LED bem aqui, ó. Atrás do computador. E um aqui embaixo, onde tem esse montão de fio que eu também vou arrumar. Então, mano, tá aqui meu quarto novo. Mano, vamos sair pra comprar o resto das coisas que eu quero instalar tudo isso hoje. E deixar definitivamente o meu quarto novo arrumadinho, tá ligado? Aí conforme eu vou comprar na TV, conforme eu compro no monitor, o home theater, tudo essas coisas que é mais difícil e mais caro de comprar. Aí eu vou gravando pra vocês nos vlogs, demorou? Mano, não perca os vlogs porque meu quarto novo tá prestes a sair. Agora eu vou comprar aquelas coisas mais detalhadas. Mano, partiu. Chega de enrolação que daqui a pouco o cara que vai instalar tudo isso aqui vai chegar e eu nem sair ainda. Então, mano, partiu, velho. Ah, moleque. Mano, vamos partir? Partiu, Gui? Não, quer dizer, nego. Mano. Tô feliz porque eu vou te ajudar hoje. Vai, velho. Vamos lá, moleque. Mano, você já viu meu quarto, né? Nossa, tá quente. Tá quente. Tá quente. Nossa, eu vi, nego. Mas hoje eu já vou te ver mais top ainda. Falta só os detalhezinhos, né? É, só as coisas que a gente tem comprado. O pessoal já sabe o que tem comprado? Aham, já. Então, mano, hoje eu vou comprar boi top. Mano, muita coisa. Vai ser da hora. Ô, Léo, já muda o título do vídeo. Estourei meu cartão de crédito. Por quê? Que hoje, viado. Você tem certeza que essas coisinhas pequenas vai ser mais caras do que você gastou pra fazer o quarto? Será? Eu acho que não, mano. O quarto foi caro, hein? Aquelas madeiras lá, foi caro. Você quer comprar a cama? Agora? Mano, eu já conversei com o Gui que a cama dele é muito perfeita. A minha cama é boa. Até porque eu dormi aqui, sabe onde? No sofá. No sofá. Então, eu amo a minha cama, tá ligado? Eu amo de coração. Só que a cama do Gui parece que você tá numa nuvem, mano. Você tá tipo assim. Mano, você tá surreal, filho. Mano, você não dorme. Você flutua. Entendeu? É diferente. A cama é cara. Então, por enquanto, eu não vou querer. Mas, quem sabe, se der pra parcelar, eu até pego uma cama. Mano, chega de enrolação. Vamos nessa. Meu amigo, trouxe aqui o Camaro pra estacionar. Parece que as coisas estão abertas normalmente, com tanto uso de máscara, né? Mano, sabe o que eu reparei? Mano, você tá com o orelhão do tamanho do mundo. Eu fiquei mais bonito de máscara. É mesmo, pelo menos tampa a cara inteira, né? Vamos guardar o carro ali. Ih, você acha que o bagulho tá aberto? Nego, acho que vai ter que entrar um por um. Um por um? Sozinho. Viu. Com essa missão. Não, mas eu vou com você. Eu tento dar um... Eu tento dar uma fuga. Entendi. Ai, ai, aqui estamos, voltamos. Pra vocês, nem fez diferença, que ele ainda nem saiu daqui. Aí, meu amigo, não andou. Não, não, é da cidade inteira. E a gente comprou só esse negócio aqui de LED, ó. Mano. Pai. Gui. Já, tu é cinco horas. Não, foi, mano. A gente foi num monte de luz. Olha aqui, ó. Acordei meio dia. O que horas que é? Mano, acordei meio dia. Aquela hora. Agora é três e onze. Três horas, ó. Pra gente achar nada. Mano, não achou? Rapaziada, já fui atrás de luz, triar negócio de luz. Eu fui atrás de uma TV pra comprar, não achei também. Home tita também, não achei. Fui atrás de monitor, não achei. Tudo fechado. Não, andei. Andei. Agora eu vou procurar mais e mais e mais e mais lugares. Só vim aqui pegar o carro e atualizar vocês que o que eu vim fazer demorou pra caramba e não achei nada. Só achei cinco fita LED. Fita LED que é o que faltava. Tá bom? Ô, Gui, vamos ver se a gente acha o resto das coisas? Digo, coisas eletrônica, eu tenho que comprar tudo pra internet, mano. É, eu também acho. Não vai ter. Tá no mesmo. Por causa de tudo que tá fechado. Tipo, não é que tá fechado. Tipo, pessoal, não tem mesmo. Não tem ainda. Parou, né? É. Misericórdia. Achei o paraíso do lustre. Mano, olha o tanto de vaga que tem ali, estacionar. Olha o tanto de lustre no céu. Agora dá, hein? Me... Não. Não. Ah, tem um monte. Não, e bem que seu pai falou. Vamos em outro lugar. Vamos. Vamos para outro lugar. Abriu. 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 Rapaziada, meu Deus. A gente vai achar um lustre agora pra mim, hein? Mano, eu quero um lustre. Eu quero aquele negócio que eu coloco no teto que é preto, que tem um monte de luz, que eu esqueci o nome, como chama. Nossa, mano, é bem ali que eu quero ir. É ali. O paraíso do lustre. Vamos mostrar pra vocês. Vamos chegar ali. Vamos, vamos, vamos. Agora vai dar certo. Mano, aqui tem um monte de lustre. Não é o que eu acho que eu queira. Rapaziada, é isso aqui mesmo que eu queira, ó. Olha o tanto que tem. Rapaziada, aqui é o rei dos lustres, tá ligado? Mano, eu tava pensando em colocar alguns lustres tipo esses. Mano, eu achei esse aqui bem bonito. Sabe, mano? Muito bonito mesmo. Achei esse aqui bem bonito. Velho, tipo, olha esse aqui. Só que tem um específico que eu tinha visto lá na frente. E também o que eu tinha visto antes, rapaziada? Esse trilho aqui de luz, ó. Tá vendo, amiguinho? Esse aqui, mano. Eu quero colocar isso aqui. Isso aqui no meu quarto. Pô, o menino até falou assim que essa lâmpada aqui era quente. Mano, pega fogo, meu amigo. Tá liso. Imagina se coloca tudo isso aqui no meu quarto. Nossa, o quarto vai virar uma sauna. Mas, Gui, tipo, esse trilho aqui é legal porque eu não queria colocar com essas bluesona grandona. Eu queria colocar só com aqueles spotzinhos bonitinhos, sabe? Bem decoradinho. Esse será que mexe? Tipo, se eu programar pra mexer? Que nem festa? Ah, eu acho que não. É só manual? Ah, então eu não gostei, não. Não, é legal esse. Isso aqui eu acho que tinha que colocar uma luz mais bonita. Tipo, essa daqui, ó. Olha que legal, mano. Não, essa aqui, ó. Rapaziada, no projeto do meu quarto, o que eu tô pensando, mano? Eu tô pensando em colocar o lustre, né? Eu não sei se chama lustre. Pra mim é esse negócio que fica com a luz aqui. Tipo, o bagulho é desse. Eu queria colocar esse negócio aqui, Gui, ó. Vê se você me entende. Com essas luzes aqui, ó. Imagina. Tipo, com essas luzes, mano, ó. Essas luzes aí. Bem retrô. É, bem bonita. Bem bonita. Desse jeito. E essas luzes aqui, com esse negocinho bem pequenininho, com essa luz meio que clarinha, tá ligado? Só pra ficar com o spot lá em cima. Entendi. Vai deixar o quarto, tipo... Eu não sei como te explicar, mas, tipo, ambiente. Isso, ó. Vai ser a cor natural. Isso. Eu vou deixar o quarto ambiente meio retrô, mas moderno. Entendeu? Mano, vai ficar nervoso. Eu vou ver se eu consigo achar esse lustre de uma maneira que eu goste. As lâmpadas, das cores que eu quero. E assim que eu achar, mano, já mostro pra você. Porque, mano, tem muita opção aqui pra escolher. Eu tô ficando doido já. Rapaziada, compra finalizada, mano. Eu comprei esse lustre aqui. Eu não sei se chama lustre. Desculpa se eu estiver errado. Mas, ó, eu comprei essas fitas de LED aqui embaixo, mano. Essa aqui é da top, mulher. Mano, nervoso. Comprei essas lâmpadas que é daqueles... Mano, daquele trilho que eu tinha te falado pra vocês. E comprei aqui as lâmpadinhas. Mano, comprei tudo. Os detalhes que faltavam pro meu quarto ficar pronto. Tá tudo compradinho. Mano, eu acho que é só isso. Pai, só isso, né? Vamos partir? Partir. Mano, vamos partir pra casa? Vai ficar da hora, né? Tá ficando bom. Sério mesmo. E aí, Gui? Curtiu? Eu também. Mano, será que o cara vai vir hoje? Só amanhã? Acho que ele vem amanhã. Vem hoje. A gente liga, acabou de chegar. Verdade. Mano, demorou muito pra gente achar todas essas coisas que tinha que comprar. Então, tomara que dê pra montar hoje. Se não der, a gente monta amanhã e eu vou mostrar o quarto só pronto pra vocês. Então, mano, vou partir pra casa. E é isso aí, moleque. Partiu. Muito bom dia. Pai? Tô gravando já, hein? Não acredito. Tá fazendo alguma coisa? Tá fazendo. Rapaziada, bom dia, mano. Hoje é outro dia de ontem, né? Então, esse dia é outro dia. Mas pra vocês é um segundo só que mudou. Mano, é o seguinte. Tô finalizando de arrumar meu quarto aqui. Se liga só do jeito que tá ficando, velho. Rapaziada, tá ficando desse jeito. E eu queria mostrar esse lustro que eu comprei ontem. Ó, eu vou abaixar o viso aqui da minha câmera. Se liga do jeito que é as lâmpadas. Mano, ela não clarece muito o quarto, sabe? Mas ela deixa o ambiente muito, muito, muito mesmo bonito. Então, ó. Mano, aqui eu vou botar a qualidade normal, né? Pra vocês conseguirem enxergar. Mano, tá ficando nervoso. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá instalando o LED aqui embaixo agora. Onde fica a minha mesa. E já instalou o LED aqui em cima, ó. Pai, ficou da hora? Cada vez mais louco, Léo. Você não tem noção. Vai falar uma coisa pra você. Eu queria que você... Esse homem aqui, pai, eu vou instalar estando de infiação? Não, o cara é gênio. É bom, né? É bom. Fala aí o que você ia dizer. De tanto que você vê o que, como tá acontecendo, você... Como que eu ia te falar? Nossa, Léo, é sério. Não, é tipo, você vai enjoar seu quarto. Você fica tanto hora pra você ver ainda. Eu queria que você me faça uma surpresa. É, não. Eu quero fazer uma surpresa pros meus amigos. Porque todo mundo tá tentando ver meu quarto, mano. Todos meus amigos tá tentando ver como tá ficando. E eu não tô deixando, tá ligado? Mano, eu tô dando uns spoilerzinho no meu Instagram. E meus amigos tão igual o povo do Instagram, mano. Todo mundo que me segue lá no Instagram... Ó, eu tava passando aqui na tela pra vocês também me seguirem. Porque os spoilers tão saindo lá. E meus amigos, sabe? A mesma coisa do que todo mundo que me segue no Instagram, mano. Eles só tão conseguindo ver por lá. Porque aqui, ó, eu não deixo ninguém entrar, ninguém passar, ninguém sabe de nada. Mano, é muito da hora ter esse espelhão agora no meu quarto, mano. Tipo... Mano, olha o tamanhão do meu espelhão, velho. Esse aqui é pra vocês verem. Já do jeito que tá ficando no meu quarto. E nesse vídeo de hoje, eu vou finalizar ele mostrando o meu quarto pronto, mano. Nem que demore, tipo, bastante, tá ligado? Mas vocês vão ver. Eu indo comprar as coisas, do jeito que tá sendo montado, tudo bonitinho. E já, já, mano, o meu quarto vai ficar pronto. E vocês vão ver primeiro que meus amigos, tá ligado? Porque eu vou fazer um vídeo exclusivamente mostrando só pra eles que eu quero pegar a reação de cada um. Mano, o meu quarto mudou de uma tal maneira. Tipo, revolucionária, tá ligado? Eu amei meu quarto. E essa batalha de quartos aqui da casa, mano, eu vou ganhar, mano. Mano, comenta aí se eu não vou ganhar ou não, mano. Porque, mano, tá ficando muito chique meu quarto. Ó, tá vendo essa paradinha aqui, ó? É um trilho cheio de luz, parece de cinema, sabe? Que eu comprei ontem. Eu vou instalar bem aqui, ó. Eu não, né? Nosso... Amigo Dário. Amigo Dário, Dário, você é bom, mano. Não, vai lá pra você. Você... Se eu fosse sua esposa, estaria feio na minha casa. Minha casa ia ter lébito até na cozinha. Rapaziada, só imagina o trampo que não dá fazer isso aqui. Eu, eu... Eu pago o pau, mano. É uma coisa diferente. É bonito. Bom, agora vamos esperar ele dar uma... Uma agilizada pra gente, porque... Eu não sei fazer nada disso aqui, filho. Isso aqui é outra área. Isso aqui tem que ser bom. Bom, é agora que vocês vão ver o meu novo quarto, mano. Olha isso. Mano, olha isso aqui, rapaziada. De verdade. Tem LED aqui. Tem LED ali. Tem LED em cima do computador. Tem LED embaixo do computador. Mano, tem LED ali. E ali, mano, eu não sei ainda se eu vou pôr. Mano, eu acho que eu vou fazer a volta completa aqui no meu quarto, tá ligado? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar essa porta, porque eu não quero que ninguém veja o meu quarto antes da hora. Porque é o seguinte, rapaziada. Eu quero mostrar agora detalhe por detalhe. Porque, velho, eu tô apaixonado no meu parque. Te juro por Deus, mano. Demorou muitos dias pra esse projeto ficar pronto. E, velho, agora sim ele está pronto. Fala pra você que faltam os mínimos detalhes. Falta. Mas esses mínimos detalhes é muito, mas muito, mas muito demorado. Ou seja, vou explicar pra vocês. Falta uma TV aqui. Mano, uma TVzona grandona. E um monitor bem lindo aqui, tá ligado? Então, falta um monitor que vai demorar pra chegar. E a TV também, que ainda nem comprei, mano. Eu quero uma TV bem bonita, sabe? Aí você olha esse guarda-roupa brancão e pensa comigo. Léo, falta um tchan aqui. Mano, esse tchan é isso aqui, rapaziada. E eu vou colocar esse papel de parede aqui. Mano, lua, galáxia, estrela. Mano, tá vendo isso aqui? Que lindo. Eu vou colocar aqui no papel de parede, nesse guarda-roupa, mano. Juntando o guarda-roupa e juntando também com a porta. Então, o meu quarto em si já melhorou muito. Mano, muito não. Melhorou 100%, tá ligado? Esse negocinho que eu quero fazer de papel de parede, TV nova, monitor novo. Mano, é só um agrado que eu sempre quis ter também, tá ligado? Então, o meu quarto em si tá pronto. Só que eu quero melhorar um pouquinho mais. Mano, tudo, tá ligado? E já que isso vai mudar, eu vou mudando conforme for passando os dias, conforme for passando as semanas. Quando eu comprar a TV, eu vou gravar pra vocês. Quando eu for envelopar esse armário, eu vou gravar pra vocês. Mano, eu tô muito feliz, muito. Tipo assim, um banco que eu sempre quis ter, mano. Era um ar-condicionado, tipo... Mano, no meu quarto, daqueles tops, sabe? Bem louco. É esse ar-condicionado aqui. Eu quero também, mano, arranjar decorações pro meu quarto. Pode ver que aqui já não tem nada. Ó, esse aqui, ó. É um cofrinho. Mano, é uma decoração tão especial pra mim, velho. Essa, mano, tem coisas tão bobas, tão simples, que pra mim custam muito, sabe? Tipo esse boné do Léo da Hornet, mano, tem um significado tão grande pra mim. Esse boné dos Caçadores de Lenda também tem um significado tão grande pra mim. Então, mano, essas coisas que é muito grande pra mim, eu quero te deixar de recordação. Isso aqui foi um presente da Zomo que eles me deram, sabe? Esse aqui, ó, eu ganhei no jogo de bingo. Aqui, teve aqui em casa com o Renato. Mano, também tem sentimento. Essa aqui, rapaziada, é minha frase. Na dúvida, faça o que te faz feliz. Mano, olha essa frase, velho. Se você tá com dúvida entre, tipo, qualquer coisa na sua vida, faz o que te faz feliz. Faça. Mano, pra mim fazer esse quarto demorou tanto, tanto, tanto. Eu sabia que se eu fizesse quarto, eu ia gastar muito dinheiro. Só que o seguinte, eu ia querer esse dinheiro que eu juntei guardado pra fazer alguma outra coisa. Ou fazer o que me faça feliz. Mano, eu fiz o que me fazia feliz, que era, mano, ter um quarto desse. Porque, velho, pra ter um quarto desse, basta você sempre trabalhar e querer. Porque, velho, não vou mentir pra vocês, eu gastei um dinheirinho aqui nesse quarto. Mas, velho, eu não entro dentro do meu quarto agora, eu sinto esse cheiro de madeira nova, esse cheiro de novo, esse, mano, essas coisas novas. E sabe isso que vocês estão olhando atrás de mim? Esse fundo, ou esse fundo, se eu virar a câmera pra cá e falar com vocês aqui, mano, era um fundo bonito que eu queria pra mim, sabe? Uma coisa legal. Ah, e tem mais. Se eu tiver muito amarelo nos vídeos, eu desligo essa luz aqui, ó, que eu já tinha mostrado pra vocês. E, mano, eu fico só com essas daqui, ó. E olha como o quarto já muda, velho. Olha isso aqui, mano, com esses LEDs vermelho por cima, sabe? Ó, mano, como o quarto muda. Mano, fica muito bonito, velho, muito. Olha isso aqui. Esse aqui, rapaziada, é meu quarto. Tipo, olha esse lustre aqui, mano, ele é muito bonito. Com esses daqui também, mano, a iluminação do meu quarto eu achei sensacional. Tô apaixonado, mano, de verdade mesmo. Tô muito apaixonado. Rapaziada, é o seguinte, os meus amigos ainda não viram o meu quarto, tá ligado? Então eu vou fazer uma grande surpresa pra eles, vou mostrar o meu quarto aqui, como que ficou. Mano, comenta aí o que que eles vão achar, tá ligado? Pra quem não sabe, aqui em casa vai ter uma grande batalha de quartos. E, mano, por favor, comenta lá no vídeo do Renato que eu ganho, mano. Porque vocês sabem o tanto de valor que isso aqui tem pra mim e o tanto que eu me esforcei pra fazer esse quarto aqui. Que, mano, não foi fácil. Vocês acompanharam tudinho aí comigo. Mano, três dias de vlog, mano. Três dias de vlog desses quartos, mano, sendo montados. Tudo bonitinho, tudo maravilhoso. E hoje, enfim, ficou quase pronto. Ó, falei, falta TV, monitor e colocar o papel de parede aqui. E um dia, se Deus permitir, eu vou ver se eu consigo uma cama nova. Essa aqui, mano, lá na outra casa o Thiago me deu essa cama aqui de muito bom coração. Só que eu ainda sou apaixonado pela cama do Gui. E como minha frase é essa, na dúvida, faço o que te faço feliz. Eu queria uma cama igual a do Gui. E, rapaziada, de coração, não é que eu não goste da minha cama. Minha cama é perfeita. Só que, velho, o dia que eu dormi na cama do Gui foi até sem querer. Porque eu sentei nela. Ela me engoliu. Mano, a cama me abraçou, velho. Aí eu falei, mano, será? Aí eu fiquei com essa... Essa ideia na minha cabeça de querer ter uma cama nova. Eu quero, mano. Eu quero. Eu quero, tipo, uma cama que me abrace, sabe? Já que eu não tenho namorada mesmo, eu preciso de alguém pra me abraçar, né? Momento triste agora, um pouquinho só. Mas, bom, rapaziada, brincadeiras à parte, mano. Eu tô muito feliz com o meu quarto novo. Eu tô gostando muito de gravar pra vocês. Tipo, estando aqui no meu quarto. Agora que eu tenho fundo. Eu quero muito colocar a minha câmera aqui, ó. Sentar na minha cadeira. Mano, sentar na minha cadeira que dá pichar o games. Mano, eu quero colocar tipo assim, sabe? E gravar, mano, jogando Free Fire com vocês. Até porque, mano, olha quanta coisa, mano. Olha quanta coisa. Eu instalei, mano, uma internet no meu quarto. Eu não tinha internet no meu quarto. Ou seja, mano, você tem noção do quanto eu tô feliz, velho? Porque é tanta coisa pequena que, mano, juntou tudo e me deixou muito feliz, velho. Tipo, eu tô sem palavras. Às vezes esse vídeo vai até ficar grande porque eu quero explicar detalhes por detalhes, tá ligado? Tipo assim, mano, olha esse LED. Não é uma coisa simples. É um LED, mano. E eu tô amando de ter esse LED aqui no meu quarto. Olha lá, mano. Tipo... Mano, tá vendo esse LED aqui, rapaziada? Mano, é um LED. Olha ali em cima. Olha esse lustre. Mano, olha a diferença que fez no meu quarto, mano. Olha isso aqui. Olha aquele espelho. Deixou meu quarto, mano, muito maior. Você olha pra lá, você vê, você reflete. Mano, é surreal, velho. É muito lindo. Vocês entenderam o que eu tô falando, rapaziada? É disso que eu tô falando, mano. Eu espero muito que vocês tenham entendido o porquê eu estou tão feliz assim, mano. Porque o meu quarto ficou pronto. E eu sei que não foi fácil, mano. Pra mim... Às vezes pra você foi só num vídeo que o meu quarto esteja pronto. Só que pra mim, eu sei que foi tipo mais de um vídeo. Foi mais de uns dias. Foi bastante dinheiro investido. Sabe, não querendo falar alguma coisa do tipo. Mas, meu amigo, ficou do jeito que eu queria, mano. Do jeito que eu sempre sonhei um quarto assim, sabe? Eu acho que alguns de vocês também têm sonho de ter um quarto desse jeito. É... Modificado, com bastante luz, com bastante LED. Sabe? Mano, não desista dos seus sonhos. Porque aí, ó... Ô, editor. Ô, James. Você sabe das minhas condições quando eu morava lá no atacado e eu dormia no sofá. E meu quarto não era tão bonito assim. Então, mano, vai lá pros inscritos ver. Pega um take lá do vídeo do Renan. Eu dormindo no sofá, mano. Essa imagem que vocês vão ver agora, eu nunca vou me esquecer. E eu postei até no meu Insta. Quando eu dei spoiler desse quarto. Pra as pessoas que começaram a me seguir agora, não pensar que eu já... Eu já nasci aqui. Eu não... Já pensar que eu já tenho uma cama. Já pensar que eu tenho um quarto foda. Mano, não era assim. Era tipo, do começo mesmo. Eu fui engatinhando. Fui crescendo. Fui batalhando. E, mano... É só isso que eu quero falar pra vocês. Editor, joga a imagem aí pra eles verem. É, rapaziada. Vocês viram, mano, como que era o meu quarto? Era um simples quarto. Não era simples. Porque eu amo o meu sofá. Eu achava o meu quarto foda. Porque eu tinha um sofá no meu quarto. Tipo assim... Mano, eu era styler, tá ligado? Mano, eu era um cara que tinha um sofá no quarto. Quem tem um sofá no quarto? Ninguém. Eu tinha um sofá no meu quarto. Então, mano, eu me achava foda por isso, tá ligado? Eu era o cara do momento. Eu tinha um sofá no meu quarto. Tô nem aí, tá ligado? Mano, é desse jeito que você sempre tem que se sentir, mano. Você tem que se sentir sempre foda. Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Se vocês gostaram do meu quarto novo... Mano, deixe muito like, mano. Eu, mano, eu vou dar coraçãozinho quem quiser um quarto desse. Eu vou dar like, eu vou comentar. Porque, velho, esse vídeo aqui, mano, é muito mais do que um sonho. É muito... Mano, é muita coisa envolvida, tá ligado? Falar bem a verdade pra vocês que... O bagulho ficou bonito, mano. Eu quero que meus amigos decorem o quarto, mano, na batalha de quarto. Igual esse, mano. Sem mancada, pode ser até melhor. Pode ser melhor. Porque eu sei que o sonho de cada um dos meus amigos que tá morando aqui na casa é ter um quarto foda. O meu quarto foda foi esse. O que eu consegui comprar, o que eu consegui pagar, o que eu consegui fazer no meu espaço. Eu achei pica, nervoso. E eu acho que eu vou parar de falar, mano. Eu acho que eu vou deixar vocês verem um pouquinho mais o quarto. Porque sem mancada, mano, ficou lindo, velho. Eu vou mostrar detalhezinho, detalhezinho pra quem quer ver. Um pouquinho mais. Ó, tem uma decoração do Miguel, que ele me trouxe lá de Dubai. Placa de 100 mil inscritos. Essa R-Soft que o Renato me deu, mano, que simboliza muito pra gente. Muito mais pra mim, né? Porque ele sabe o quanto de sentimentos tem essa R-Soft aqui. É... Troféu Caçadores de Lendas de Atirador de Elite. Eu fiquei em segundo lugar. É... Mano, esse cordão eu ganhei de uma pessoa bem especial. Foi da minha tia. Esse aqui é o Pingentes Caçadores de Lendas. Numa batalha, uma vez que teve, de subir o Pico do Agudo. É... O Miguel trouxe aqui lá de Dubai pra mim. Esse aqui, eu acho que eu ganhei alguma participação de um vídeo do Renato também. Não me lembro bem. Se eu estiver errado, me desculpem. Esse quadro aqui eu comprei... É... No começo dessa casa, é pra decorar o quarto. Não, no começo da outra casa. Quando eu fiz um quarto bonito na outra casa. Esse aqui é porque eu gosto de narguile. Então, aqui no meu quarto é liberado narguile. Mas não pode cigarro, não gosto. Esse aqui é um quadro que eu sempre tive também lá da outra casa. Trouxe pra cá. Mano, minha placa de um milhão de inscritos. Eu colei lá em cima. Pra pegar o LED e ficar sempre aparecendo nos vídeos também. Esse espelho aqui que... Mano, eu sempre quis um espelho pra ficar sempre me arrumando no quarto. Gravar um vídeo, tipo, me olhando. Desse jeito, sabe? Passar um pra esse lado aqui que tem outro quadro. Aqui, é... Esqueci o nome disso aqui. E lá do lado tem outro daquilo lá. Aqui, rapaziada, pra quem sempre me pergunta. É um computador da Pichal Games. Mano, ele é muito foda. Mano, ele é o computador melhor do mundo. Pra mim, não tem computador melhor que esse aqui, velho. Olha que da hora. Igual eu tinha te falado. Esse nicho aqui tem... Mano, eu tenho um calfrinho aqui. Que foi uma pessoa muito especial que me deu. Esse puff também. Uma pessoa muito especial que me deu. Boné. Tem muita história. E esse boné também tem muita história, tá ligado? Partindo pra cá. Eu preciso colocar alguma coisa pra colocar nessa prateleira. Alguma coisa pra colocar naquela prateleira de cima. Esse aqui foi um presente da Zom. Né? Presentinho da Zom que eles me deram essa moto. Esse aqui foi um presente muito especial. Que eu ganhei. É a minha Hornet em miniatura. Quando ela tinha os kits rosa. O guidão rosa. As rodas rosa. Mano, é muito linda. Mano, sempre amei essa motinha. E é isso aí, rapaziada. Acho que eu mostrei um pouquinho mais detalhado no meu quarto. Ah, todo mundo pergunta dessa lua, mano. Essa é minha lua. Eu gosto muito dela. Eu gosto de planeta. Gosto de nave espacionável. Até por isso que meu quarto vai ser meio que uma galáxia aqui, né? Ó, pode ver aqui. Mano, esse vídeo ficou muito grande. Só por essa take. Tem 16 minutos aqui. Eu acho que a editada vai ter uns 12. Acho que eu não errei tanto. Acho que vai ter mais. Vai ter mais de 14 minutos só dentro do meu quarto. Mano, quem me aguentou falando desse vídeo até o final aqui, comenta aqui embaixo que eu vou dar coraçãozinho na certa. Comenta aí, rapaziada. Quarto novo. Mano, se você assistiu o vídeo até o final, comenta aí. Quarto novo. Porque eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Demorou? Eu vou fazer isso porque... Mano, você que viu esse vídeo até o final sabe de todas as histórias, de todas as coisas, de todos os mundos. Você merece. Mano, você é foda, né? Então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Espero muito que vocês tenham gostado do meu quarto. Agora eu vou chamar meus amigos pra ver um quarto e eu quero muito que vocês tenham a reação dele. Então, mano, vai no próximo vídeo. Eu vou juntar toda a galera e vocês vão ver, mano. Se você se inscreveu nesse vídeo, já deixa o like, deixa o comentário de novo. Então é isso, mano. Eu vou finalizar. Eu não consigo parar de falar. Valeu. Falou. Fui. Tchau, 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 tchau.